Música Pode sujar, tia? Pode sujar, manda bem. Pode sujar, tia? 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 Pode sujar. Pode sujar, tia? 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 Quero sujar, tia? Pode sujar. de interceptar melhor, não podemos impermeabilizar tudo, tem que interceptar da mesma forma que a floresta intercepta, lá em cima, bate a boda lá na árvore, ela desce, chega na serra pideira, então nós não podemos deixar a bateria, então por exemplo, nós, cidades como Jundiaí, críticas, nós estamos com um eminente colapso hídrico, não existe mais ar na terra, não existe mais expor solo, então isso já é uma diretriz clássica, não pode mobilizar solo mais, porque como é que eu vou expor o solo, as chuvas torrenciais, se eu estou precisando de aumentar a capacidade de armazenamento, se eu destruo toda a condição. Então a quantidade de água, ela vai muito de uma requalificação hidrológica das propriedades agrícolas do espaço, seja o banco ou o espaço rural, e a qualidade da água depende totalmente da biodiversidade, totalmente, 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 não tem outra alternativa, porque o seu tratamento de água, ele é um sistema limitadíssimo, então a água que eu bebi, que eu me fumi, não foi a água que os meus filhos beberam, e não vai ser a água que as crianças dessa cidade vão beber no futuro, então é, e essa água que nós precisamos trabalhar, ela só vai ser bem tratada pelo sistema de tratamento do esgoto, vamos dizer, se ela tiver a biodiversidade ajudando, então a gente melhorar a capacidade de depuração que o rio tem, então nós temos uma bacia, por exemplo, uma de Jundimirim, que é de terceira, terminando com a quarta ordem, isso significa que ela tem 16 a 19 influentes, então você pega o Mirim, o Ribeirão da Topa, o Roseira, todos esses bairros, eles têm as águas que caem, e aí que nós vamos ter que entender isso, o que significa os contribuintes, cumprindo o papel ecológico dentro desse contexto, então esse coletivo é fundamental, a gente poder entender, eu brinco, brinco com você, os povos da bacia, então tem que entender os povos da Toca, os povos da Roseira, o Toca, a Roseira são bairros de Jundiaí, então aquele pessoal lá, ele tem um papel hidrológico, não é mais aquele agricultor que está lá para produzir uva, na demanda que nós precisamos hoje, nós precisamos de um agricultor hidrológico, de um homem hidrológico, uma pessoa que tem uma noção muito clara das relações dele com a água, e que ele tendo esse entendimento, ele tem um entendimento do homem restaurador, não há outra alternativa para a gente, nós não temos dinheiro, e não temos capacidade técnica e equipe para a demanda da degradação que nós causamos, então nós temos que convocar a sociedade para isso, não vai ver jeito, nós temos que criar novas funções, novas funcionalidades, por isso que tem esse conceito da nova agricultura, a agricultura é a que a cidade precisa, então isso a gente precisa discutir, não adianta a gente tentar entender a agricultura como agronegócio, agronegócio é um agronegócio de agricultura de exportação, a agricultura é a agricultura de alimento, é uma agricultura focada, uma agricultura reducionista das necessidades que nós temos, e aí o que aconteceu com a cidade? A cidade desenvolveu a economia, e não é parado de desenvolvimento econômico, nós podemos tentar pisar no récrito, mas está 120, vai a 100, vai continuar crescendo, e quando cresce, nós temos que financiar a agricultura de uma outra forma, então a agricultura de alimento nós financiamos com base nesse modelo que está aí, que vai ser difícil de tirar, esse modelo que centralizou os supermercados, de toda essa questão aí, e que oprime os agricultores da cidade grande, oprime, e a gente precisa criar isso no novo agricultor, essa discussão de qual é o perfil, o arquétipo do agricultor que a cidade precisa, isso é muito importante, isso é muito importante, entender plano de manejo, não é só plano de manejo, já é o transformador, tem que entender que é um plano de manejo ligado com a refuncionalidade, perdeu as funcionalidades ecológicas, perdeu, e aí nós vamos ter que criar um novo ecossistema, daquele possível, dentro do possível nós, alimentando como a professora coloca, alimentando também essas paisagens, aonde que permeia as necessidades ecológicas, com as necessidades econômicas, sociais, culturais, então são pontos importantes que, um grupo de discussão, e não só para nós, nós técnicos, porque é relativamente fácil, a gente é uma classe privilegiada, o que nós precisamos é formar, por isso que, por exemplo, a educação ambiental, não pode ser só formal, não pode ser só escola, não pode, não pode, o grande desafio dessa sala aqui, é educar adulto, e esse é o grande desafio, aquela história de que, vamos ensinar as crianças, porque o adulto não aprende, isso aí é a maior estupidez que pode existir, na fala de uma pessoa, e isso conduz, às vezes, um investimento errado, um investimento, não tem dinheiro, não tem gente, não tem nada para o cara ir à igreja, e ficar falando, botar um bordo para falar para a criança, falar para a criança, quem fala é professor, pessoas que têm uma chance, claro que eu posso falar para a criança, é dentro de uma outra, não de formação, então essas questões vão ser discutidas em sociedade, em todas elas, nós temos um problema crônico aqui, tem colegas de Cativo aqui, sabe o que eu estou falando também, problemas de enchente, você pegar a Itapela, Louveira, nós temos as cabeceiras de Capiluain, imagina, você se viu o som, e é o Capiluain, sobre Louveira, Valinhos, e o dinheiro para a Pina, qual a importância, que as cabeceiras que estão no município, e daí, tem, para isso, então são esses pontos, que a gente precisa, refletir mais, discutir, a respeito disso, não é? A banha, a gente também está certo, vem lá, obrigado, Tiago, bom dia, também, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, essa fala do Afonso, eu teria alguma coisa, a colocar, entendeu? Antes de abrir, o outro, se me desculpe. Não, eu vou no mesmo caminho, se o senhor não se importar, não, não, não tem uma peça nenhuma. Então, eu agradeço, então, eu talvez seja a pessoa diferente, de todo mundo aqui, porque eu não sou da área ambiental, originariamente, mas, eu acho que o tempo, e a vivência, me faz até pensar em algumas coisas, quando eu vejo você falar, eu sou médica veterinária, tá? Mas trabalho, talvez, como um alvo desafiador nessa área, porque eu entendo duas coisas importantes, acho que o Afonso, por ter sido meu professor de ecologia e educação ambiental, há 25 anos atrás, e eu não estou falando de pouco tempo, talvez muitos dos senhores não tinham nascido, ou eram muito jovens, onde a gente tinha essa crença, que a educação ambiental ia transformar o mundo. 25 anos depois, a gente vê que, na verdade, isso foi uma falácia, né, que nos criou uma expectativa, que não se concretizou. Então, assim, eu tenho várias questões, e gostaria de contribuir aqui, de alguma forma, para que vocês pensassem, e pudessem a gente ajudar nas respostas. Meu primeiro grande problema é do que ser médica veterinária, fazer parte a vida inteira do Conselho de Meio Ambiente, desde que ele foi recriado na administração municipal, atualmente eu já fui funcionária, 26 anos na prefeitura, me aposentei e atualmente estou no cargo de superintendente da Fundação Serra do Jardim. Então, eu tenho a oportunidade na vida de ter convivido com situações que são muito complexas e difíceis. E o que eu vejo? Por exemplo, hoje eu trabalho com cientista de um lado e criança do outro. Então, são os dois grandes esportes de ação que a gente tem, e junto com isso a gente ouve a sociedade que mora no entorno da Serra do Jardim. O que a gente vê? Que as pessoas que moram ali, elas não têm esse entendimento de nada disso que a gente fala. Então, eu vejo que nós temos um enorme desafio. Porque, olha, eu, Afonso, vou citar algumas pessoas que estão nessa história que eu conheço há muito tempo. Cadê o Renato? A Ana? Talvez os senhores que eu não conheço de nome, mas só de, muitas vezes, de fisionomia. Nós todos temos, eu estou com o cabelo pintado, mas nós temos o cabelo branco. E assim, a nossa geração produz muito conhecimento e informação que não se transformou numa ação efetiva para a nossa sociedade. Então, eu ouço o Afonso falar e eu fico feliz, porque assim, eu sendo de outra área, eu tenho percepção de milhares de coisas que ele fala e não é de hoje. Elas só foram se somando. Elas só foram acontecendo. Então, o que eu vejo? O que de concreto a gente está fazendo para mudar essa situação? Por exemplo, eu sou do tempo que a gente discutia, e eu fui aprender isso na Unicamp, uma pós-graduação de saúde ambiental dentro da Faculdade de Medicina. Nós temos que pensar a bacia hidrográfica. Foi maravilhoso. Discutimos um monte, aprendemos tanto, fizemos o que com isso? Nada. Nós não fizemos nada. Tá? Ah, nós temos que pensar a regionalização, as cidades como um mundo, nós fizemos o que com isso? Nada. E o que eu vejo hoje, por estar na Serra do Japi, é que toda aquela maravilha que fez com que o professor Aziz Abissab lutasse junto com a comunidade interessada para que a gente tivesse tombamento da Serra, que esse ano fez 40 anos, de nada adiantou, se você for pensar profundamente, por quê? Porque não mudou a prática das pessoas. Então, eu fico ouvindo o Felipe falar e fico achando que a gente está ficando esquizofrenico. Quando a gente cria a lei, o Estado de São Paulo mais restritiva e usa a lei federal para poder liberar a coisas que não deviam ser liberadas. Então, se eu for lá na Constituição de 88, e eu sou desse tempo, eu entrei para trabalhar no serviço público para trazer a efetivação e implantar o SUS, todas essas políticas de participação coletiva que vocês conhecem. O que é a minha grande preocupação? De fato, a ciência fica muito distante da população e mais distante ainda da sociedade. Então, quando a Rose fala assim, vamos criar um grupo de trabalho, eu acho perfeito. Mas o que esse grupo de trabalho vai fazer com isso? Senão, eu sou obrigada a usar uma segunda de linguagem da minha área, que é o cachorro que corre atrás do rabo. E por que o cachorro corre atrás do rabo? Porque ele vai ficando doente da cabeça. Porque ele tem pouco espaço, ele tem pouca atenção, que é o que acontece com todos nós. Então, não adianta a gente olhar todo esse conhecimento incrível, extraordinário, e na prática, a gente não fazer parte de mudar as políticas públicas. Porque enquanto a gente está aqui ouvindo essa maravilha, vocês estão acompanhando, por exemplo, o que aconteceu nos últimos dias no Congresso Nacional, onde, na verdade, a gente está vendo uma destruição de tudo. Então, o que eu queria trazer, que era ouvir os três nesse sentido, porque nós temos três pessoas de muito conhecimento, e ainda se os senhores puderem contribuir, como o senhor mesmo colocou, o que eu acho super importante, é o que de fato, de concreto, nós vamos colocar lá. Porque a gente tem a paixão, a gente tem o conhecimento, mas sem essa ferramenta aqui de pôr a mão e fazer, nós não vamos conseguir. Eu posso dizer para os senhores que hoje eu fico todo dia conversando com algum pesquisador para dizer para eles que a gente tem que ter conhecimento aplicável. Eu fico pedindo para eles me dê a ferramenta para eu transformar em conhecimento para a sociedade que está aí. Mas cadê a porta que eu posso bater para fazer? Então, eu acho que assim, não dá mais para a gente discutir nada pensando nessa esquizofrenia, porque para mim isso é esquizofrenia. É esquizofrenia, gente. Eu e de esquizofrenia entendo bastante, porque eu trabalho com um comportamento animal, e também acho muito complicado quando a gente faz essas coisas e divide assim, a gente quer recuperar a floresta, mas os bichos a gente deixa para outro momento. Beleza? Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu enquanto eu estava aqui dentro da sala. Eu recebi uma postagem de um filhote de onça que foi encontrado no colégio agrícola e que ele não tem mais mãe. Só que assim, a gente estava monitorando o onça-prem esses dias lá na seta. Então, será que ele não tem mais mãe mesmo? Então, assim, como que alguém vai lá, pega um filhote de onça e leva para algum lugar sem o critério de avaliar? Será que avaliaram? Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim, a gente esquece que as coisas são integradas. A onça é para viver na Serra do Japi. A gente está monitorando o casal de onça que vive lá faz tempo. A gente, mas todo o sistema de monitoramento que está sendo instalado na Serra do Japi, pelo menos em Juscaí, mas um monte de pesquisa científica. Então, o que eu vejo? Que tem um equívoco no que a gente faz. Eu não posso olhar para a minha área de conhecimento sem olhar para o todo. Então, essa é a maravilha que a professora fez. Eu, inclusive, fui falar para ela, olha, vou pegar o que você me trouxe porque eu trabalho com saúde única. Precisamos disso. Então, senhores, vocês podem me achar louca. Com mais de 60 anos de idade, eu não estou nem um pouco preocupada. Mas a minha experiência de vida, de viver essa situação constantemente aqui e ver igual em outros lugares. Igual, do mesmo jeito. Por que aconteceu o desastre em Petrópolis? Vou aproveitar o que a professora trouxe. Porque quando aconteceu, ninguém fez nada. E aí aconteceu de novo. E disso eu entendo bem porque eu trabalho com desastres também. Então, assim, qual que é o problema? O que nós vamos fazer de concreto para mudar essa realidade? Não é ficar se... Não vou falar a palavra que eu queria falar, mas mentalmente, ali, o N, mentalmente, se não fazer nada. Entendeu? A gente precisa tomar uma atitude. Então, eu queria muito que se montar um grupo de trabalho, beleza, qual vai ser a tarefa do grupo para concretizar o fato? Porque tudo isso, a gente sabe que precisamos fazer. E aqui, olha, deve ter pelo menos quantas pessoas tem nessa sala, Tiago? Cinco. Cincoenta pessoas, tá? E eu fico muito orgulhosa porque, por exemplo, Tiago, Ana, Bruna, eu conheço de quando nem existia o Jardim Botânico e eles vieram todos para cá. Tá? E o que a gente conseguiu transformar? Eu acompanho diariamente a luta da Ana, do Tiago, da Bruna, só para ousar, e da Rose, que é minha amiga de muito tempo, para transformar isso não muda nada, gente. Não muda uma linha, não muda um sentido. Sabe por quê? Porque sempre a prioridade é o desenvolvimento econômico. Não vai ter desenvolvimento econômico, não vai ter desenvolvimento econômico daqui a dez anos, se a gente não fizer uma coisa hoje, a gente ia ter feito há dez anos atrás. Eu estou reproduzindo aqui para vocês, por exemplo, coisas que eu tenho acompanhado em audiências públicas, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, porque conhecimento científico está lotado. O argumento, do contrário, é só o econômico. É só o econômico. Adorei quando o Afonso falou, olha, negócio de agronegócio é uma coisa, negócio de prover recursos e sustentos para a população é outra coisa. Porque as pessoas que têm condição, elas financiam essa falácia coletiva. E nós não podemos, estejamos onde estivermos, continuar acreditando nisso. Só que também, se contrapor e não se manifestar, isso é péssimo. Nós precisamos sair dessa situação. Nós não precisamos mais continuar nisso. Nós já estamos em 2023. Nós vamos esperar quando chegar 2030, 2050? Até lá já colapsou. Já colapsou. Eu não tenho dúvida que até 2030, nós, de mais abertados do país, estamos valorizados com a falta de água. Então, eu acho que nós temos que ter, desse evento maravilhoso, um encaminhamento para que cada um lute no seu pequeno espaço se faça essa troca realmente. Cada um daqui tem que sair com uma responsabilidade de convencer pelo menos mais 10 a tomar uma atitude diferente. Porque senão, a gente vai continuar fazendo o M mental aqui, tá? E que não vai ficar interessante. Eu só não vou falar o M para não ser indelicada com os homens que estão na sala, tá? É só isso. Só para vocês entenderem que não é aquele M do número 2 que vocês pensaram. É o M masculino em geral, tá? Só isso. Obrigada. O que eu pensava? Obrigada. Ainda bem que ela não intercedeu. Porque eu me coloco aqui como produtor. E quem que é o produtor rural? Eu sou um engenheiro aposentado. Não tinha o que fazer e tinha uma terra lá largada. Daí eu me metia a produzir. E não tem informação nenhuma. Tudo isso que vocês estão abrindo, tudo isso que vocês estão colocando, o vocabulário, tanto que o Afonso apresenta, você precisa conhecer as palavras para poder se expressar. Então, o que o senhor Natalinho apresentou. E, agora, o que o produtor, eu tenho um grau superior, agora, o produtor sim, o que ele vai fazer diante de todos esses conceitos? Como é que esses conceitos chegam até ele? o jeito que eu estou vendo é através da lei. Se você cortar isso aí, você vai remontar. Então, não pode apertar. Agora, me parece que o caminho é interiorizar esses conceitos da cabeça do pequenininho lá, do simples, do que mal sabe escrever. Me parece que é essa a saída. A lei em si é uma coisa, assim como a ciência, é um desvio enorme. A lei, a ciência, é para o produtor, o que não tem. O nosso produtor é maior do cargo. Eu sou uma exceção. O Afonso é uma exceção. O Fredo. O Fredo, é. Mas era você que pegava a mão de mim. Então, eu queria lembrar disso aí e ela colocou muito bem isso. Eu não sei. Porque, digo mais, foi citado sempre o produtor, tal, a pessoa física em geral, tudo. Agora, os nossos governantes, eles querem se reeleger. A gente está vendo isso que acontece na prefeitura de Idaí. Eu converso com o pessoal agrícola, eles concordam comigo em tudo, me ajudam em tudo. Agora, a parte da fiscalização, eles querem faturar. Então, se você pegar um sítio aí, lotear, aquilo, vai gerar renda. Então, o legislador, vamos dizer, quem administra a cidade, quer renda. A verdade é essa, vamos dizer, isso daí não... eu posso, em particular, explicar detalhes dessas histórias que eu estou vendo. Eu estou no bairro do Corviu, ali em volta, todo mundo quer vender a terra. Daí o cara não... Tem uma legislação, sempre tem uma legislação impedindo as coisas. Então, o cara que quer fazer direito, não consegue, porque a legislação não deixa. é área rural, você não pode lotear. Então, o cara faz loteamento todo nesse... Então, vira favela. Quem quer fazer as coisas direito, fica cercado de favela. Por quê? A nível do... O que eu falei, está faltando um elo aí que precisa se educar. É quem está demonstrando. É óbvio que poder... Falar só com o produtor e com a pessoa física não resolve. Tem que falar lá em cima. Mas é só isso. Não vou me estender. Só vou fazer duas considerações. Aí, acho que é importante. Então, quando a gente fala do produtor, isso e isso, nós não estamos só falando para o produtor agrícola. Nós estamos falando para os nossos governantes. Então, tem uma coisa importante para a construção desse agricultor que eu preciso. Ele chama modelo de a terra. ATER. A-T-E-R. 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 A-T, assistência técnica. E R, extensão rural. A modelo de ATER para agricultura de Jundiaí. como fazer assistência técnica, qual a orientação que nós precisamos dar. E o ER, a palavra-chave, é educação. Então, extensão rural, a palavra-chave é educação. Como educar os agricultores para os cenários que nós queremos. Então, esse é o ponto que nós precisamos, e nós temos condição de ter o modelo de a terra. Outro ponto que foge aí, é o entendimento, para a classe política, o entendimento que é desenvolvimento. A palavra desenvolvimento significa aprimoramento, aperfeiçoamento, qualificação. Então, nós sabemos que Jundiaí aprimorou o seu desenvolvimento econômico. É uma cidade pungente sobre o desenvolvimento econômico. Mas será que ela aprimorou o seu desenvolvimento em escala ambiental com a escala humana? Para dissociar as coisas. É. Então, esse entendimento de que precisa investir no desenvolvimento em escala ambiental, desenvolver em escala humana, é fundamental. Porque senão, nós vamos estourar. E nós estamos estourando a cidade. A cidade, cada ano que passa, é coletivo pior. Nós melhoramos a vida dentro da nossa casa. Quem tem barba branca em Deus, sabe como a vida melhorou. Mas cada vez mais melhorou para dentro da nossa casa. E aí o coletivo, cada vez piora. Segurando-se, a educação, a saúde. Então, a cidade cresce, e se fizer uma análise no circuito periférico, ele é um circuito periférico, ele não é evitativo. Para as áreas frágeis, coloca as pessoas com menos condições. As áreas mais belas e mais injustas, coloca a outra casa. Então, essas discussões, elas precisam ter. Porque eu, dificilmente a gente vê na Câmara Municipal, uma discussão sobre desenvolvimento em escala humana. Dificilmente a gente vê na Câmara Municipal, o desenvolvimento em escala ambiental. Então, sempre, e esse é um ponto crucial. E a economia, como ela está em curso, ela vai se dar bem. Quanto mais a cidade melhorar em escala humana, mais recursos vai vir na área. Quando a economia tiver um município com desenvolvimento em escala ambiental, ela vai melhorar mais bem. Os custos ambientais e os custos sociais são altos em uma escala econômica. Então, esse é um ponto crucial da dificuldade que nós temos de ter esse diálogo com as pessoas que a gente elege. E essa atividade dialógica entre nossos representantes e a gente é que não só é cessar, cortar. Então, se tem um olhar muito diferente do que é desenvolvimento. Então, nós temos quatro setores extremamente organizados na sociedade. A indústria, o comércio, a construção civil e o mercado imobiliário. São os quatro setores organizados que fazem parte de todos os conselhos com pessoas e os outros setores. Todos desorganizados, inclusive a vida. O comércio só incluiu uma mineração. Porque ela é um vários... Não, o comércio da indústria, vamos dizer assim. É o mesmo que só. Então, esses são pontos importantes que a gente tem que discutir. Porque a gente vem trazendo soluções. Hoje, a gente debater um pouco sobre a questão de desenvolvimento em escala ambiental. Esse entendimento saiu de uma coisa mágica que a professora colocou. E eu tentei trazer uma proposta para vocês de uma internação dentro da propriedade. Sim, uma ação concreta. É, dentro da propriedade. A gente, porra, Júlio, e essa discussão, dessa reflexão de qual é a agricultura que uma cidade como Jungaí, como Sorocaba, como Campinas precisa, ela vem se entenda. A gente vem discutindo isso. Mas com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Porque não é boa. Então, a gente precisa realmente buscar a construção de modelos de ATER mais ajustado à característica do território municipal. Aqueles ATER, desenvolvimento de modelos hegemônicos baseados só na tecnologia, aquilo está caindo. Então, a gente tem que entender a leitura do território. desenvolver modelos mais específicos para a cidade. E entender o rumo do desenvolvimento, que não é só econômico. Então, nós botamos o desenvolvimento econômico em curso. E agora? E o desenvolvimento em escala ambiental? E formado? Desses 420% se formou? Quantos oprimidos não tem? Sim. Entendeu? Então, a cidade cresce para formar favelas? Isso é melhor lá? Isso é a gente errar no centro da cidade? Quando a gente começou errando, ensaiamento, as coisas, e a gente levar o erro para a periferia? Eu aprendi, eu sempre na metade do município, agora a periferia está pior do que o centro. tem alguma coisa errada no desenvolvimento municipal. Então, essas discussões, eu acho que a gente precisa ter, porque é problemático. E a gente que está na academia, nós somos pagos por vocês para estudar. então, a gente está lá, tentando estudar. Muita dificuldade, realmente, porque é um país como o nosso, mas tem soluções, nós temos muito, muito caminho a andar, e a gente tem essa... eu não fiz a pergunta para a senhora, o senhor, é a utopia? Não é, né? É o que ela acredita, que não é. Ela tem cara, assim, de ser utópica, né? Mas não é, é o que você está no, concordo? É real. Desculpe, o senhor queria falar. Então, botando para a água, uma coisa bem prática, o problema é o água, a fé nas águas. Que solução tem? Ou ele é uma solução? O senhor queria falar, o ministro, professor? Não, pode falar. O que? O água a pé é uma expressão da nossa desordem como civilização. Ele é uma poluição biológica. Então, a gente introduziu, de certa forma, essas macrópitas, partes delas, a gente tem um estudo mostrando que elas vieram com uma escravidão. Então, por que? Porque eles pegavam taboa, aguapé, o capim, o capim, gordura, eles eram cama, de cama, dos escravos. O coco, né? Isso é de coco da Bahia. Isso aí, coco da Bahia, só nós, que não dá. O coco vinha dentro dos navios como lastro e como água, né? Então, aí jogava, jogava os coco no bar, para aliviar o navio, ele foi para a costa, e foi para as costas. Então, essas questões são problemáticas, nós vamos ter que discutir isso. E da mesma forma que nós temos os pets, né? Hoje nós temos uma estrutura que é uma poluição biológica, né? Dentro da nossa sociedade, e o que nós adoramos. eu tenho um cajou lá e eu tenho paixão por ele, né? Mas nós temos que administrar isso. E é uma coisa que nós precisamos discutir, porque no nível que a gente está, a gente está construindo ambientes para as macróficas, que eu me lembro, nós construímos. Nós construímos ambientes para estar boas. Ocorre? Agora tem que entender isso, né? Como a gente não construía esses ambientes. Pessoal, só um minutinho, questão de ordem. Eu era o cara legal do evento, eu sou chato de morar. Mas eu sou o meu todo, vai precisar terminar. E a gente tem três pessoas inscritas, que é a Eliane primeiro, o grupo, e a Eliane, que está no telefone. Vocês querem perguntar? Eu vou te dizer que essa é uma colocação. Meu nome é Eliane, aqui do celular da Joelma. A gente está há um ano guardiões de um sítio que a gente tem no sítio Pumbuca, no espaço do Tijuco Preto, que é um bairro limítrofe da cidade de Jujenel, no limite da cidade mesmo, divida com Campo Limpo, Várzea e Cajamar, e a bacia hidrográfica do Guapeva. E nós, nesse um ano, lógico, somos premacultoras, buscamos, não somos da ciência, mas buscamos nos capacitar para entender aquilo com o qual estamos lidando. Estamos nessa palestra por conta dessa questão da reabilitização, que para nós é algo fundamental. porém, a pergunta é, como que a gente faz tudo isso? Está maravilhoso e acontecendo e toda essa discussão que está nessa sala hoje chegue de fato lá na ponta, no sítio. porque algumas ações que tem em Jundiaí e que são feitas, não só em Jundiaí, né gente? A gente já foi para a Salsa, a Prefeitura, já foi para a Gansacaba, Minas, outras regiões e a gente percebe o seguinte, é tudo muito legal, é uma sala onde de fato existem muitas cabeças pensantes e que estão se dedicando, que bom que existe tudo isso, mas as coisas, elas são muito demoradas para chegar na ponta. e eu e a Joana a gente está nessa coisa, como a gente faz então? Sendo quem está na ponta agora, como a gente faz para juntar nossos pais e trazer eles para discussões como essas? Existe uma previsão? Tem uma resposta, talvez que não seja objetiva, alguém pensa nisso? Grupos de trabalho, dividir grupos de trabalho, inclusive criar frentes de pessoas que estão de fato na área rural ou em propriedades rurais? Como fazer isso de fato chegar? Sendo que a gente já foi buscar ferramentas públicas para trazer essa capacitação para a ponta que é para o pequeno agricultor que são os nossos vizinhos, que é o seu João, o seu Nolomir, a Ana Rose, que a gente quer trazer um pouco dessa capacitação e dessas informações básicas para eles, porque a gente precisa trabalhar a nossa bacia, só que assim, as ferramentas públicas que a gente for buscar não são efetivas, elas não atingem esses agricultores de fato, por quê? Porque eu já tive experiência aqui na cidade de ter pessoas em cursos que são analfabetos e não ter nenhuma condição de incluí-los no decorrer dos cursos. Então, assim, não são capacitações inclusivas, só entender ou quem sabia ler e escrever. Os agricultores que estavam presentes que não tinham essa habilidade desenvolvida, eles saíam daquele mesmo jeito que entraram, só que eles têm muito mais conhecimento de plantio do que eu. Então, assim, a gente fica desamparada hoje na outra ponta, porque existem várias coisas, várias coisas, mas não chega na dona Rose, no seu João, no lá nós. Então, e é o que eu vou, e aí, elas vão fazer o que é com isso? Eu queria fazer um comentário a esse respeito, eu acho que, assim, foi falado muita coisa, até difícil a gente sintetizar, porque foram muitos comentários e de coisas muito amplas, mas, primeiro que eu acho que, assim, esse evento, ele é fundamental, porque ele trata um tema que é um tema que, assim, você pensar em revitalização de uma propriedade, você tem que pensar em tudo, então é um tema que ele é integrador e holístico, né, e, então, eu acho que vem muito de encontro, assim, disso que a gente imagina que seria um uso ideal de uma paisagem rural, né, se a gente pudesse pensar em integrar todas essas formas de uso do sol numa mesma paisagem de maneira a trazer benefícios concretos para a sociedade. Para que isso se efetive, eu acho que, assim, tem diferentes papéis e eu acho que a gente não pode misturar muito os papéis, tem o papel do Estado, tem o papel da sociedade, né, da sociedade organizada, das ONGs e do cidadão. Então, eu acho que, assim, a gente transferir responsabilidade de um lado para o outro faz a gente ficar mais pessimista. Então, eu acho que o Estado está falhando no sentido de promover as políticas públicas que são anseio da sociedade. E a sociedade está falhando em trazer esse anseio para o Estado, né, então, o papel do Estado é trazer as políticas públicas que são necessárias. Então, enquanto a Rede Globo só fala de agronegócio, a sociedade acha que o Brasil é o agronegócio, não é? Então, assim, e o agripequeno agricultor, ele também acha que ele é agronegócio? Então, ele vai lá votar naquele deputado que defende o agronegócio, que acha que o MST é só tem bandido, por quê? Isso está incutido na cabeça da sociedade brasileira, né, enquanto isso, acho que essa situação não mudar e a gente tem esse papel como cidadão de furar essa bolha de trazer informação, cada um na sua perspectiva, eu acho que isso é importante, mas uma coisa que o PES comentou, a questão da assistência técnica e assistência rural, que isso é um papel do Estado e o Estado está falhando muito e vai falhar cada vez mais. Eu participei de um grupo que assessorou o governo do Estado a criar e propor aquele Rural Legal, que é um programa do Estado de São Paulo para regularização ambiental das propriedades. E, assim, eu ouvi do secretário da, na época era CIMA ainda, o secretário era, ele era da área de infraestrutura, mas até esqueci o nome dele, não foi do governo anterior ainda. Eu ouvi claramente, eu fiz essa pergunta, de como que o governo ia conseguir implantar esse programa rural legal sem assistência técnica e sem, porque o Estado de São Paulo ele abandonou a extensão rural, abandonou. E ele falou claramente, a tendência é piorar, porque nós não queremos mais extensão rural. Não vai ter institucionista nesse Estado. Ele falou isso, gente. Existe. Então, quer dizer, isso é papel do Estado. Então, assim, ainda existe, porque ainda tem os profissionais de cabeça branca que estão lá, só isso. Olha que esse pessoal for saindo e não tem mais gente para fazer esse trabalho, né? De trazer, de ter esse diálogo. Aí, as ONGs, elas podem fazer esse papel? Podem. Mas, assim, eu acho que a gente tem que separar o papel de cada um, sabe? Então, isso é muito importante. Bom, professora, mas eu vou colocar uma colher ainda na sua história que é o seguinte, as escolas formadoras já formam os estudantes com essa visão do agro-renor. Todas as boas escolas, e eu sou da UNESC, como eu falei para você, me formei faz 40 anos lá em Portugal, posso dizer para você que a gente aprendia isso em todas as aulas, em TIN de Engenharia Florestal. A gente aprendia a parte dos estudantes em todas as aulas. Hoje em dia não tem mais isso, porque tem uma popularização do ensino e o sucateamento da qualidade do ensino que é para atender o quê? Falar seriosamente o agronegócio. É só isso que é para atender. É um número reduzido de pessoas e, além de tudo, você acaba criando, você tem que fazer pós-graduação disso, daqui, do outro, do outro, de forma particular, criando na sua cabeça, no seu imaginário, uma possibilidade de fazer coisa para atender a uma categoria muito pequena. Em contrapartida, você tem uma necessidade social com o que elas estão falando, que eu, por ser da área, não do meu trabalho oficial, mas eu acho oficial há mais de 25 anos, que a sociedade civil organizada tem que ser organizada. Porque se ela não se organiza, não vai parar. É a sociedade civil que tem que juntar técnicos, juntar pessoas e fazer as coisas e ir para frente. Pegar profissionais com o que manda abraço. E o que é triste aqui, Jundiaí, pelo menos pessoalmente para mim, é que a gente tem uma escola técnica de agropecuária que eu frequentei, que eu tentei fazer, mas eu não consegui terminar, que ensino médio, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, que não tem atuação nenhuma na cidade. É só estuda, a uva e o vinho e o agropecuário do negócio. Então, assim, a gente tem o potencial, a gente tem uma fazenda dentro da cidade, que é uma escola técnica, tem alunos e esses alunos são... Assim... Acabei. Acabei de falar, não é? Tem a Ana para falar. A Ana é só super pertinente, a Isabel tem que falar. Eu não queria interromper, mas a gente poderia ser breve para não verificar o pessoal que vai sair para almoçar e tudo. Tá bom? Você está novamente e depois está lá. Eu queria agradecer a falar de vocês e muito do outro e a minha internação para a informação também. Pensando nessa reencheração de comunidades rurais, o senhor agora estava falando também dos fatores e abióticos, né? Então, às vezes, a gente está pegando uma propriedade que está muito degradada, que está no estágio bem anterior, ainda está com uma terra arrasada, talvez, mas... Sobre que fatores abióticos seriam esses? Então, quando eu pensei sobre a abiótica, seria... A gente conseguiu mais composições químicas do solo, erosões e tal. E aí, pensando no pequeno, no proprietário, né? A gente pensando em alguns problemas possíveis, assim. Quais seriam algumas soluções possíveis, né? Vinha agora escrito sempre com o curso de barraginhas, coxinhas lá. É muito interessante, traz o termo d'água, primeiro, algum plano, né? Construir diversos plantios, de todo e tal. Mas, ainda assim, é... é uma explotação cara, né? Pra um pequeno agricultor sem possibilidades financeiras, sem financiamento, em caso. Nem sempre tem assistência técnica suficiente, né? Pra isso. Então, eu queria perguntar um pouquinho desses fatores abióticos, que pra mim, pode ser uma base pra, né? Ser auxílio dos próximos etapas de exploração. quando a gente fala muito de exploração, parece muito que é a vegetação, né? Porque se eu vi, eu fico pensando, eu fui estudando mais nessa área e queria saber um pouco mais sobre isso. Então, quando você tem uma modificação muito drástica do que a gente chama de fatores abióticos, são os fatores do meio físico, que é o clima, solo, a radiação solar, né? Aí, dentro do ecossistema, a água, se ela infiltra, se ela escorre superficialmente, os processos erosivos. Então, assim, primeiro você tem que conter esse processo erosivo, tem que fazer a água infiltrar, tem que melhorar as condições do solo pra depois você pensar em trazer as plantas de volta, né? Então, poderia dar um... Então, muitas vezes isso não é trabalho de restauração, faz parte do contínuo restaurativo, mas é um trabalho muito mais de engenharia, né? De você fazer primeiro a água infiltrar, é muito mais efetivo do que plantar árvore naquele momento ali. Então, acho que isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Não quer dizer que isso não seja, porque ele faz parte desse contínuo, né? Ao longo do tempo. Eu ia dar... Podia dar um exemplo muito claro pra mim, é uma aberração, as pessoas me criticam porque eu falo isso, mas o que foi feito, por exemplo, lá na... no desastre de Mariana, de se criar uma fundação renova, que tá lá, resolver fazer reflorestamento das áreas arrasadas pelos dejeitos lá de Mariana. Isso pra mim é pegar o dinheiro, jogar fora e botar na Rede Globo, porque... a questão socioeconômica das pessoas não foi resolvida e a questão da poluição da água, do solo, é isso que tem que ser resolvido. Não ficar plantando árvore lá. Então, meus amigos de florestais que compravam comigo, mas eu acho um absurdo. Eu não consigo. E é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Muita gente ganha dinheiro com isso, sabe? Pra mim, uma aberração. Eu só vou perguntar um pouquinho. É muito importante o que a professora coloca nos fatores aquióricos. Por exemplo, quando ela coloca clínica, em solos proficais, nós precisamos de estabilidade terna. Então, pra ter vida no sol, não pode deixar a solva mais exposta, precisa ter matéria orgânica. Então, o primeiro passo da restauração, por exemplo, é a corretora. Aí, outro ponto importante é entender a drenagem. Nós não podemos. Nós, quando a gente, nós mudamos a fitofisionomia, mudamos a característica e a gente ocupou. Quando ocupa, é quando a gente recorta. Quando eu faço um talhão aqui, coloco uma estrada aqui, então ocupando. Quando eu ocupo, eu mudei totalmente a relação daquele espaço com a chuva e com a radiação solar, que são duas áreas, mas também pode ser também o nosso planeta. Então, esses são pontos importantes nos fatores abióticos que precisam ser organizados dentro de um processo de restauração. Então, às vezes, a restauração que a gente tem uma noção da entrada da árvore, da vida ali, ela vem dentro da programação. ela vem dentro do planejamento. Mas a gente precisa, há um modo de ser, que é um dos grandes problemas daqueles fatores energéticos que eu creio para você. Então, nós temos muitos, hoje, muitos problemas comprometendo a funcionalidade ecológica do local. E isso precisa um pouco de aprender, por exemplo, a dialogar com o espaço. O cenário discutiu um pouco. E aí, volta a história da terra. Por isso que a gente precisa desenvolver modelos de assistência técnica extensão focado nessa religião. Aqui, eu tenho várias propostas. Eu acho que nós temos um modelo para o paciço do Guilherme, é uma coisa. Para o Traviúra, é outra coisa. Lá, para vocês, é outra coisa. Para o retorno da serra, para as cabeceiras do Capivari. Você entende? São situações diferentes que precisam ser discutidas a forma de orientar e construir esse agricultor, essas pessoas que ocupam lá. Então, são coisas que demandam muito vontade política, o querer, e divisão, porque, às vezes, nós temos um gestor, por exemplo, com uma visão totalmente distorcida da realidade nossa. E não adianta. Enquanto ele fica lá, ele vai oprimir, ele vai reprimir, e vai continuar produzindo um modelo de política que ele acha que é o ideal. E não discuta. A população não discuta a inteligência que a cidade produziu, a estrutura toda que vem. Então, nós temos muitos problemas relacionados com isso. A última pergunta. Desculpe. Não, está ótimo. Se ela não pergunta, não encada depois. não, vou ser breve. Sem o que a Rose falou, depois o que a Vânia, então, sejamos práticas. Rose, sim, temos o programa Nascente Jundiaí, o programa que a DAI faz parte. O Nascente, só para conversar bem rapidinho, o Nascente Jundiaí é um programa municipal instituído há sete anos, que ele visa o diagnóstico ambiental das propriedades rurais. pelo certo que fazemos isso e apoiando junto com ele esse programa e dentro do programa ele aprovou o município todo, para todas as bacias, são sete bacias principais em Jundiaí. Muita gente acha que ele é só da bacia do Jundiaí e Mirim, não. Ele começou lá porque precisou começar. Então, vamos escolher uma avançada de cidade, foi lá o piloto em 2014, começou a discussão, resolvendo, principalmente em 2016. Lá sim, 90% das propriedades que estão no programa de Ascente Jundiaí estão na bacia do Jundiaí. Hoje são 48 propriedades que aderiram ao programa e a gente tem quase 41 hectares em processo de restauração. Daí depois vem a questão que vamos fazer para a VEDA. Então, só para dizer que você falou, não tem nenhuma ação direta. É aquilo que o Profunso falou. Talvez seja um trabalho de formiguinha. Não, não, não. Na verdade, eu só acho que a gente precisa avançar. Então, é isso que eu vou falar aqui. Então, assim, é um trabalho de formiguinha? É. Mas só quem está lá da minha sala, do lado, do lado da nossa equipe pequenininha, sabe o tanto que a gente trabalha e realmente talvez precise de mais divulgação. Mas, assim, são quase 48 hectares em todas as bacias, 90% que estão na bacia de Jundiaí e a gente tem um trabalho específico lá que não é só plantio de árvore. A gente tem um cercamento que você afasta os fatores de perturbação. São seis modalidades, depois eu posso passar a lei, o decreto de Nascentes, que eu acho que vale ler, pesquisar, a gente vai revisar essa legislação daqui a um tempo. Mas são seis modalidades que englobam o programa de Jundiaí. Uma delas, a plantia, a conservação, que tem a parte do saneamento rural, e um colega falou ali que é na parte de conservação do solo que a gente vai tentar implantar as barraginhas, porque, sim, é caro, você fazer dimensionamento e a gente não tem equipe técnica para isso. Então, só para dizer que o programa existe, ele atua, só que ele não aparece tanto quanto deveria, daí entra o que você falou e o que a gana. Aproveitar aqui, até mesmo assim, eu percebi que uma vez por um ano, vamos complicar isso. Daí eu perdi o prazo, ele nem brigou comigo, o Felipe não briga, mas, assim, eu acho que vale a gente, sim, fazer um trabalho, daí entrar no grupo que você está propondo, cada um com a sua função, dá para até um novo dia fazer isso, do que você agora, de falar assim, eu tenho um programa que tem legislação, que acabou-se legal, que tem as propriedades, principalmente na da Bacia, que chama a nascente Jundiaí, mas não é essa nascente, são qualquer área que o proprietário, o lugar, esteja disposto a direcionar, eu, quando eu vou lá, falando que lá vem a moça, eu falo, aquele canto lá, mas por que não, aquele canto, mas não dá na PP, não tem problema, porque lá é bom, você vai usar? Ah, não sei. Então, vou deixar essa área pintadinha aqui, depois eu ligo de novo para saber se você decidiu direcionar para o plantio nascentes, por quê? Entra na área de recarga, que o nosso Alfonso sempre fala, que é tão importante quanto as áreas de nascentes, das nascentes. Então, só para dizer que a gente pode tentar trazer o nascentes que está implantado, tentar ver para publicar, até mesmo ver que, naquele seu gráfico que você fez, né, qual que é a seta que está o programa, ele está longe de estar no ideal, porque cada bacia tem a sua realidade, sabemos disso, só que são só duas, dois técnicos trabalhando no município inteiro. que a gente tem que atender telefone e fazer a prestação de ponto. Não dá tempo. Então, às vezes, usar o conhecimento, claro, eu estou longe da academia faz um tempo, mas a gente tentar, até mesmo saber se o programa hoje, da maneira que ele trabalha, sempre funciona. Então, tá, Ana, tem a análise do T0, quando você planta e vê se realmente está tendo um aumento na qualidade, na quantidade de água. Eu tenho de 48, duas propriedades que eu vejo uma, algumas firmades, tem outra que é lá no Cachambuco. Eu vejo, eu vou lá há seis anos, hoje a área, a cerca começou a cair, porque a água começou a florar e a gente está tendo que adaptar, ajustar a propriedade desde quando ela foi implantada. Então, precisa saber isso, porque hoje a gente trabalha, se atende, se é um programa que, né, e sim, a gente está aberto aí, está tudo. A gente usou a ideia de parceiros que trouxeram, fizemos o nosso e a gente pode melhorar, devemos, eu acho. Então, às vezes, tentar mudar essas modalidades que podem ser beneficiadas, não é só para o produtor rural, o Nascente de Jair é para todo mundo, área urbana, ou zona metor urbana, ou para a característica rural, ou fora do zoneamento. Então, eu acho que o nosso grupo pode atuar direto. não é, eu estou só completando, se eu não fui... Não, eu estou... Eu conheço assim, o projeto, é que, na verdade, a colocação que eu fiz foi a seguinte, até dentro da fala da doutora Vera, sobre a questão do impacto da restauração no recurso hídrico, que não é tão significativo, acredito mais ao longo prazo. Foi bem isso que eu falei. É, foi bem o que eu entendi. Eu ia até responder isso, mas... Não, eu acho interessante que você será poder nos colocar, mas, na verdade, o que eu fiz colocar? A questão, hoje, do crescimento da cidade, frente a isso. Então, a gente está tendo aí 25% em 200 aumentos de pessoas, e isso está muito apelado ao número de municípios, de domicílios para municípios, e a gente não está acompanhando isso. A proposta, vem considerando a proposta que já existe, de se criar um programa, e isso a gente vai dar e vai estar junto nessa, e a gente vai levar isso para a área, porque ele vai criar o gatadinho para uma ponte de água, e a gente possa fazer um PSA mais robusto. daquele que quando chegar para o produtor, ele vai ser interessante para a gente. A gente já está em discussão que já existe o PSA, um dinheiro que sobra, só que realmente a gente não consegue atender a todo mundo. A gente tem um produtor que participa aqui do PSA, a gente vai aumentar o valor desse ano, a gente sempre faz o tamanho que a gente consegue. A bacia do Jujarim tem 7100 hectares. Nós temos, vamos pensar, 35 hectares instalados dentro da bacia. É traço, nem é zero, zero nada, mas é o começo. São números e a gente precisa saber se a gente está fazendo para a gente poder evoluir e sim fazer diferença mesmo para a população realmente, para a gente consiga trabalhar um pouco mais com a segurança hídrica e com a gente. Isso, exatamente. essa aqui é a proposta, que a gente avançar no nível para a gente acompanhar o crescimento. Não vai parar o crescimento, mas tudo tem que acompanhar isso. A gente já fala, existe, só que a gente está ali com o palmo de consegue. Luana, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, tudo é válido e tudo é transformável. Então, dentro dessa ideia do manejo adaptativo, de você ir aprendendo com a prática e melhorando as práticas, que os resultados daquilo que você implanta ajudam a melhorar o processo. Então, acho que o caminho é aí, porque não dá para ficar esperando os pesquisadores terem todas as respostas que quem está lá na linha de frente precisa. Então, a abordagem é essa, a gente se apropria do conhecimento existente e aquele que falta, a gente vai, a tentativa e ele, vai aprimorando o processo. e agora a questão da água, e o que eu quis dizer, talvez, é uma lacuna mais de pesquisa. É assim, você ter dados que realmente dizem, olha, nessa situação, plantar árvore é bom, nessa não. Por quê? Porque a produção de água na bacia, ela depende do balanço entre o que chove, o que infiltra e o que a vegetação consome. Então, esse balanço tem que ser positivo. Se você plantar árvore que consome mais do que, essa diferença entre o que chove e o que ela vai fazer infiltrar é menos do que ela vai consumir, e isso normalmente acontece quando a árvore cresce rápido, então, enquanto ela está crescendo, depois que a floresta estabiliza, não tem dúvida que ela está contribuindo, mas enquanto ela está crescendo, o papel pode ser o contrário. Então, é isso que acho que não fica muito claro na cabeça das pessoas, que acho que vai ser automático. plantou árvore e resolveu o problema da água. E hoje tem essa ideia do manejo hidrossolidário, de você pensar no planejamento da microbacia como um todo. Por isso que a ideia de revitalização é fantástica. E é isso de... Eu, o pagamento dos serviços ambientais do produtor revitalizador, amei, eu vou adotar. Eu vou adotar esse tema. Eu vou adotar isso aí. Então, tem que só lembrar também que tem algumas coisas importantes, por exemplo, os plantios infiltradores, plantio de árvore, são plantios em nível. Não pode fazer plantio boa ou baixa. Não pode, porque aí eu falo, sabe por que planta em nível? Porque não sabe fazer, planta em nível. Eu fiquei estudando isso, porque eu não digo assim, você vai em Portugal, lá na toa, você vê todos os vinhetos em nível. Por que que o Julio tem uns vinhetos em morro abaixo? Por quê? Daí você vai no histórico. A nossa, os nossos antepassados são pessoas muito humildes. Muito humildes. Eles não eram viticultores. Eles eram executores de tarefas em Portugal, em Rio de Espanha. E aí a coisa mais fácil que tem é eu esticar a linha e plantar na linha. E plantar em morro abaixo é mais prático. Só que isso causa um problema na drenagem violenta. Então, por exemplo, sapes. Não existe sapo de morro abaixo. Pelo amor de Deus! Toda vez que os senhores foram instalados em morro abaixo, vai condenar o safeiro a um inferno. Verdade! O inferno ambiental é o futuro. Porque não existe floresta morra abaixo. Não existe. Então, essas são coisas importantes que esse diálogo não precisa de espaço para conversar. Você entende? porque a gente vem com uma formação operacional. A gente vem com um modelo de agricultura executora. E aí, a base toda de tecnologia que está ancorando a assistência técnica, ela impõe para o agricultor certas facilidades. não existe. Então, nós temos muitos problemas de formação. Por isso que essa história da perna é muito importante. Nós temos que, num grupo de discussão, nós precisamos entender o modelo de produção. Eu quero falar para vocês a minha sugestão. Vai discutir Serra do Japi, agricultura do Serra do Japi é um tipo de agricultura. Vai discutir agricultura no Bacil, no Rio de Janeiro e em Pirim é outro tipo. E essa questão da requalificação de ocupação é um fato. Um fato. Uma maneira de adaptativo é uma coisa que nós temos que instalar e a gente vai aprendendo junto. Mas uma coisa, professor, eu estou convicto que precisa requalificar a ocupação e uso das propriedades. A forma que está, não há técnico que resolva. Não existe técnico milagroso. Não adianta. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar de um esforço. Por isso que educação ambiental de adulto é muito importante. Eu estou para adultos. Eu adoro isso. Eu amei o caixão. É um cara adulto. É um esforço. É um esforço. Porque nós temos poucos recursos na educação ambiental. E a mesma coisa na recomposição. Nós temos pouca muda, poucos recursos para fazer uma gola, poucos recursos para cuidar, pouca gente para fazer, e o cara planta uma água. Planta uma muda numa área degradada. Você entendeu? condenar, se você fosse um IP, você gostaria de ser plantado numa área degradada? Por quê? Então, essas questões que a gente precisa discutir. E é muito importante isso. Pessoal, quando a gente finaliza a parte do Minha, gostaria de falar uma coisa bem rápida. O único jeito de a gente acabar com o sofrimento, seja humano ou animal, é o conhecimento. Então, assim, tem que ter uma lança na ignorância. Então, não é o Estado que vai resolver isso. O Estado, ele tem durante 20 anos diminuindo, diminuindo. Uma ideia, um plano, muito bem executado. quem que vai entrar no seu lugar vencer? Não vai se aposentar ninguém. Onde é o Luiz? 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 Precisa multiplicar. Então, assim, o Estado, ele não vai dar conta. Aumentou 25% da população, diminuiu 25% do servidor. Então, a gente está cada vez mais lidando com o caos. Então, o conhecimento e a propagação do conhecimento tem chance o circuito do campo é uma coisa muito legal que a gente preparou. Então, essa questão de entender a revitalização a partir do que eles fizeram aí. do que eles fizeram aí. o que eles fizeram aí. O que eles fizeram aí? A CIDADE NO BRASIL